O Parque Vila Velha entra no mapa de eventos globais de astronomia em um evento oficial promovido pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Tudo começa com a caminhada noturna, em comemoração à Noite Internacional de Observação da Lua. Será neste sábado, a partir das 6 horas da tarde. Além de caminhada, os participantes terão uma noite de descobertas e encantamento, podendo explorar o satélite natural da Terra por meio de telescópios. Será possível observar em detalhes crateras e mares lunares. Imperdível, hein? E o Parque Vila Velha fica em Ponta Grossa, apenas uma hora de Curitiba, pela BR-277. Mas se você prefere viajar, todos os caminhos te levam neste fim de semana para a região oeste do estado. Lá, Toledo se tornará o centro das atenções gastronômicas do Brasil, com a 51ª edição da Festa Nacional do Porco no Rolete. Um verdadeiro turismo gastronômico e cultural para uma verdadeira celebração de sabores. O evento, que já é tradição, nas dependências do Clube Caca e Pesca de Toledo, acontece neste domingo. Programe-se aí! Programe-se aí!